e salve pessoas beleza iraldo barbosa canal investicarte sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal é nesse vídeo essa rapidinha do investe eu quero falar para vocês sobre a promoção bateu levou do banco santander não sei se está disponível para todos os clientes mas para alguns clientes com certeza vai estar disponível então aqui no aplicativo aí você vai clicar aqui em ofertas e aqui tá a promoção vamos falar um pouquinho sobre ela vai ser muito rápido esse vídeo promoção bateu ganhou bata sua meta de compras e receba pontos milhas extras ou créditos na sua fatura aí você vai clicar aqui em participar vamos lá clicou aqui em participar então tá aqui pessoal como que é veja como é fácil participar primeiro escolha sua meta até o dia 15 de cada mês realize suas compras no cartão de crédito para bater sua meta é resgate sua premiação no período de 24 do 11 a 30 do 11 você escolhe por crédito na fatura pontos esfera ou milhas de acordo com a oferta do seu cartão de crédito aí aqui temos mais ó é a mesma coisa aqui setembro outubro e tá aqui pessoal você pode escolher a meta vamos lá você pode alterar essa meta aqui ó e para você ganhar é essa essa pontuação ganhar e crédito na fatura você pode escolher é gastar em até até o dia 15 de cada mês 352 reais que você vai ter no período 0,15 por cento de crédito na fatura você pode escolher você pode escolher 387 onde você vai ter 0.3 é 0,3 por cento de crédito na fatura ou 458 onde você vai ter 0,7 por cento de crédito na fatura eu escolhi esse 352 aqui aí você escolhe a sua meta você já vai ter que gastar mesmo e você participa dessa promoção aí tá bom então pessoal é uma promoção muito simples é muito simples mesmo você já gasta dinheiro mesmo no cartão então não custa nada você participar dessa promoção aí que o santander tem feito não sabe se por quanto tempo por quanto tempo o santander vai manter essa promoção o certo é que eu já estou já estou participando aqui ó a partir é do terceiro período que é em outubro deste ano tá bom é 300 e 352 reais eu gasto brincando no cartão então com isso a gente ganha pontos esfera ganha milhas também você pode escolher ou então ganhar crédito na própria fatura o que é muito bom tá bom e paga alguma coisa de participar disso aqui não você só tem que gastar o valor a meta para você bater a meta você escolhe esses três valores que são 352 reais e 387 reais e 458 dependendo do limite que você tiver aí não sei o que apareceu para mim foi esse e você já está participando tá bom então foi nosso vídeo até o próximo vídeo tchau fui bem real e um beijão um beijão